Imperador Sabe, eu vou destruir esse planeta agora Todas as regrasculas, puxou E agora esse universo, eu não tenho Veja seu planetinha, pega o fogo Nunca precisa entregar Nasci com o poder de se invejar Minha nação, faça tudo o que eu mandar Porque senão, seu planeta eu vou estourar Em raça inferior Então revertida, temos uma cor Que existem planetas, invadam planetas E mostre pra mim que da minha presença São merecedores Mas será que as lendais são verdades? Não sei se Deus me preocupa com o sede Mas antes agora que tá E o poderoso tirara meu trolo de mim Mas quem tá em cima é imperado a frisar Frente a frete, um inseto paralisa Se eu quero algo, eu vou conquistar Por isso eu destruir o planeta vertido Ser tão poderoso Não vão me matar Eu quero as esferas Pra imortal me tornar Saiam de perto de mim Verbes não se aproximem de mim É que eu me sede, me entregue o que eu quero Vejo as forças especiais que me deu Não é que eu sou arrogante, é você que é inferior Você tá na sua força, mas não adiantou Seu planetinho destruí mesmo Foda-se, se eu ver se dois eu destruia de novo Acha mesmo que o poderá me ferir com uma simples equidão Eu te volo pro chão, cocô O príncipe até chora pra você Vigar seu planeta, mas pelo visão vai ser do livro Eu não tenho pitade E não parou de evoluir Você ganha doer por amaldade Eu matei o Kuri Como pode? Agora há pouco eu era capaz de te matar com um simples golpe Você ficou forte Então a lenda é verdadeira, um saia de em casa minha Maldição Eu não posso te perdoar Leva esse planeta inteiro Mas juro que eu vou voltar Reforça, imperador Unido, unilás Frença Deus perante a voce, esmerça Sabe, eu vou destruir esse planeta agora Atrás de resgupos, jura Esse universo é uma aldeia Veja seu planetinho Eu disse que ia voltar e voltei Verão meu reinado por mais uma vez Prezada de volta, pronto pra revolta E com mais ódio que da última vez É um exército todo Vejo a minha carta na manga Mas vim por vingança Ritam com a caroto Eu quero ver sua cara quando tiver muro Eram todos parados e a forma do E essa vez não vão ter chance Porque sabe um louco Eu sou mais o mesmo chance Mas que a energia acabe Vocês não vão sair Você não me conhece Você não me conhece Eu não vou se levar seu planeta a comer Mesmo tão poderoso Me falta treinamento Me falta treinamento Afetida Viram meros Incentos Frente a frente A Frisa Black Não vai fugir da vontade Mais forte do mundo Morto com ataque Soldado do fraco Depora com Deus Eu sou velho Me acordo Vou desintegrar Eu tenho zero de interesse Em relutar contra você Quero que saiba Que nosso poder não se contraem praia Mas o reino de prisão Vou gloriar mais uma vez Eu sou mais forte do universo Eu sou o seu imperador O único universo Feça Deus perante a vocês Merecer Sabe, eu vou destruir esse planeta Acordo Atrás de meus corpos Jorais do universo Salva na aldeia Veja seu planeta Imperador Esse universo Eu sou o seu imperador Veja vocês em céu Sabe, eu vou destruir esse planeta Atordo Atrás de meus corpos Jorais do universo Para a aldeia Veja seu planetinha Pega fogo